Fala meus amores, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Weapon 6 aqui no canal e MT, beleza? Vocês pediram aí, eu tô aqui atendendo o pedido de vocês, é mano, vamos ver que bicho vai dar na partida de hoje Então ó, desde já, já taca o dedo gordaço no like, já compartilha esse vídeo aí pra ajudar na divulgação E se você não for inscrito ao canal ainda, dá aquela moral, se inscreve aí cara, não me critique, não me julgue Vamos se divertir junto, beleza? Vou mostrar pra vocês aqui, ó, a configuração que eu botei no jogo Pra gente poder jogar com o mouse teclado, eu botei vertical 40, horizontal 44, o dead zone direito e esquerdo eu botei 5 E atirar com mira, eu deixei 40, beleza? O DP que eu estou jogando é o 1600, tá? Então vamos que vamos, cara, ó, foi o que eu, ó, não achei o delay Localizaram uma bomba, planejar defesa de acordo Melhorou muito, cara, melhorou muito, tá quase sem dever Então vamos que vamos, cara, hein Vamos fortificar aqui, pros caras não, não terem acesso Essa parte da garagem, é que a próxima podia botar um capachozinho ali, né Tá, ó, pegar um coletezinho aqui pra nozes Eu vou me atrapalhar com certeza, galera Porque é muito, muito teclado pra apertar, é muito teclado não Ó Ah, você vai se atrapalhar, ó, tá vendo? Você vai se atrapalhar, não tem costume, você vai instalar o drone da Twitch, meu O que é isso, mano? O que é isso, mano? Ninguém quebra Eu acho que tá esse, velho Vocês me botam também só no rabudo, hein Tá, tem aqui, mano Uma coisa que eu acho maneiro no modo teclado, cara, é o reflexo Tá, assim, ajuda muito, mano O reflexo é muito bom, mano É muito bom, cara Sem discussão Ah, eu brinquei, tá Mano, o reflexo é muito top, velho Não tem como, mano Não tem como Nunca, nunca você vai fazer isso daí com controle Você pode jogar bem, pode aumentar a sensibilidade lá no 100 e tal Tem aquela Aquela agilidade, né Mas, tipo assim, um reflexo de mouse, cara É totalmente diferente do controle, tá louco Se o cara pegar mesmo O jeito de jogar de mouse teclado Fica imbatível no console, não tem como não, mano É por isso que muita gente odeia aí o MT nos consoles, né MT, pra quem não sabe, galera É mouse teclado, tá É por isso que a rapaz é de Dói do cabeção, mano Tipo assim, eu tô me atrapalhando Porque eu não tenho costume Eu não jogo de mouse teclado Precisamos encontrar a bomba Mas, pô Se eu pegar em um mês direto a MT, cara A gente fica bem aí A gente vira um mestre de rei da vida aí Tô brincando O drone localizou uma bomba Vamos lá, vamos lá Beleza, outra câmera Outra câmera não Outra bomba nem Eita Tem que abrir meu drone Vamos lá Vamos lá Vamos de carona aí Com o Breno Breno Felipe Vou pegar a caroninha aqui 5 segundos Ó, já vira o jogador um dedo O desativador está seguro agora Vá até a localização da bomba E desative-a Você deve recuperar o desativador O desativador está seguro agora Tem hora que eu me atrapalho É uma passagem de baixo Repondo munição Cadê a Valkyrie? A Valkyrie não estava aqui? Essa câmera morre Cara, estou com o desativador, estou viajando aqui Repondo carregadores O desativador não está mais sob sua guarda Tem um aqui no canto Tem um aqui no canto, ele vai dar cara Tá, a gente tem um minuto e vinte Eu tinha que ter certeza Tem um aqui E tem outro lá no canto Ai meu Deus Olha aí, quatro kills, cara, de MT É que o cara também Apesar que eu estava com o desativador também Dei muito mole, velho Eu estou emocionado Vocês me botam numa situação complication Tá, vamos lá Tem Ela, Frost, Bandit Bandit Vamos botar, cara Vamos botar o Lesion Vamos botar o Lesion Vamos botar a armadilha Pra segurar o rush dos caras Mano, tá dois a zero Com certeza eles vão vir de rush Beleza, vamos lá Fofoco Proteja as bombas Pra não tomar TK aqui, né, mano Demorinho, nada Garoto cheio legal Não sei se a gente consegue cagar essa bomba aqui, ó Não, não, mano Tem situação que Emociona horrores Se o Patife não consegue quebrar o drone Não, 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 não Não, não, não A parede foi reforçada Não, eu estou brincando, hein, galera Que tudo é o Patife, coitado Tá, vamos botar uma armadilha Aqui só pra dar aquele danozinho Mais umzinho Aqui é o Lança Aqui é o Canal Deixa eu botar o DPN 800 aqui Muito lento Pegar tão rápido que a gente se atrapalha, velho Segura essa graça Tá, vamos diminuir o DPI Botei 1600 Eu estou estranhando, galera Tá Eu estou demorando as vezes eu paro do nada assim, galera É que eu estou olhando para o teclado aqui Qual é a letra que tem que apertar para fazer o paranoreki, mano Ah, meu Deus Tinha atrás, velho E pior que eu imaginei que ia vir alguém por ali, velho Mas o mandorinha só não faz verão, né Esse é o ditado que a minha avó me dizia Não, ela me diz ainda que ela não morreu A gente conseguiu fazer 5 kills aí, cara De MT Tá plantando, tá plantando Já era, dei para mim Ativador localizado, livre-se dele Aparecei pelo alçapão Tá, tá deitado Tá deitado, mano É, galera Nem sempre se ganha Ainda mais de MT, né Então é isso daí Eu vou ficando por aqui Quem gostou do vídeo Taca o dedo gordaço no like Compartilha aí para ajudar na divulgação Se você não for inscrito ao canal ainda Dá aquela moral Se inscreve aí, valeu Forte abraço Um beijo no coração de todos E me desculpe aí pelo desempenho Valeu, até a próxima e fui